Essa semana a gente tinha uma audiência marcada de uma paciente que fez um tratamento, antes da pandemia até, que o tratamento previsto era fio de sustentação, fio de sustentação não, fio liso, para estimular colágeno, preenchedor, bioestimulador com hidrodissecção. Na verdade, era código de barra, só que ela já tinha um volume razoável aqui, ela não queria fazer pings nem nada, então a sugestão, porque ela tinha que aproveitar os poucos dias de férias que ela tinha, então a sugestão que nós demos foi de fazer fio liso para começar a estruturar aqui um pouco nessa região. Foi a hidrodissecção, porque ela já estava com a fonte bem marcada. E naso labial. E o naso, acho que teve malar também, não teve? Acho que foi malar ou naso labial. Naso labial, é. Estava muito claro. Estava muito claro. São três consentimentos, bioestimulador, fios e preenchedor. No consentimento de bioestimulador, deixa muito claro que o tratamento, ele acontece em três estágios. Você vai fazer uma vez agora, você vai fazer de novo daqui 45 dias, você vai fazer de novo daqui mais, é, 30, 45 dias, vai fazer de novo daqui nas quatro, cinco, seis semanas. Para conseguir chegar no resultado desejado. O preenchedor, você coloca uma quantidade agora, você tem que esperar um mês, e depois você vai ver a necessidade de complemento ou não. Tudo isso está descrito no consentimento formado. Deu uma semana. Não é piada. É uma semana. A paciente ligou, olha, eu não estou vendo o resultado. Da hidrodissexão. De nada, né? Porque, acho que não é só da hidrodissexão. Não estou vendo o resultado. Não está legal. Daí o Daniel, com toda a paciência, que é o rapaz que trabalha com a gente lá, do relacionamento, falou, olha, acabou de fazer, tem que dar um prazo X, tem que esperar um pouquinho, memória três, quatro semanas, blá, blá, blá. Passou. Na semana seguinte, olha, ainda não estou vendo diferença. Ainda não estou vendo diferença. Ainda não estou vendo diferença. Dois meses já era para eu ter visto, pelo menos, não sei quanto de resultado. Exato. Falou alguma porcentagem assim. E teve, justamente nessa situação, que ela não voltou nem para a segunda parte do bistimulador. Ela não voltou para o complemento do preenchedor. Então, faltou tratamento. Sabe o que ela fez? Ela entrou com uma ação. Falou, olha, não, o tratamento não funciona, não dá certo. E eu quero o meu dinheiro de volta. Quero o meu dinheiro de volta. E isso, paciente ainda de curso, que paga o valor do material, essencialmente, não tem ganho, grandes acréscimos do valor do material. Feito isso, ela entrou com o processo. A gente entrou na audiência, o juiz falou, olha, não compete eu julgar isso, precisaria fazer um laudo, precisaria fazer uma perícia sobre isso. E acabou dando por extinta a ação. Porque, é claro, a gente deu essa orientação. Então, isso aqui tem que ser levado em consideração. É um risco que a gente tem. Quando a gente lida com o luxo, quando a gente lida com alguma coisa que é supérflua, não entenda isso, não é pejorativo. Principalmente com a expectativa do paciente. Com a expectativa do paciente. Porque ficar vendo essas coisas de Instagram, artista, com a pele impecável, com tudo esticadinho, e não ver que tem... Então, a proteção nossa foi justamente só iniciar o tratamento e depois ter a documentação feita. Porque a orientação é essencial. O paciente, ele tem que entender que aquilo lá ele não precisa, ele não tem que ter. Ele deseja ter. Ele tem que entender que aquilo é um item de luxo. Não importa o tipo do paciente, não importa a classe social do paciente, ele tem que entender que fazer toxina é luxo. Você conhece o Instituto Velasco? Nós somos um centro de formação de saúde que existe desde 1987. Aqui, nós falamos muito sobre implantodontia e sobre harmonização facial. E eu quero fazer um convite para você. Se você acessar o nosso site, www.institutovelasco.com.br, nós temos um blog que toda semana tem artigos para vocês. Tem artigos, tem TCCs, tem cursos gratuitos, tem e-books. Basta você acessar lá, toda semana, que alguma coisa nova vai aparecer. Você pode, inclusive, se inscrever na nossa newsletter semanal. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, você recebe as novidades. E aqui no YouTube, toda semana, nós temos aulas para vocês. Ou são aulas, ou são lives, são encontros que você pode participar sempre. Então, inscreva-se no nosso canal, clique nas notificações e você vai ser avisado semanalmente das nossas atividades. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho